Eu sempre tive muita inveja das meninas da minha escola, das mochilas, dos tênis mais incríveis, de todas as cores. Um diferente por dia elas usavam, e eu, um da mesma marca, um só para todo dia, herdado da filha da patroa da minha mãe. Aliás, eu só fui parar nessa escola de riquinho, porque a generosa Sibélia, a madame, conseguiu uma bolsa. Eu tinha mesmo muita inveja, mas hoje eu tenho ódio. Muita raiva, sabe, dessa gente que olha para a gente com desprezo. Eu sou eternamente a filha da empregada que, por caridade, foi parar no meio deles. Olha, acredite, Laura. Isso tudo vai mudar. Porque eu ainda sou a filha da empregada, que dorme no quarto dos fundos, no calor insuportável, sem ar-condicionado. A casa tem quatro suítes com ar-condicionado, mas o quarto da serviçal é um forno. Pensa. Faz sentido. Que diferença faria um ar-condicionado no quarto da empregada? É assim que essa gente generosa trata a gente como nós. Então, irmãozinha, não se iluda. Você também é só a filha da empregada, assim como eu. E se a madame te leva para o quarto da mimadinha da Alice, é para servir de brinquedinho para a filhinha dela. Burra!